Temos aqui uma pequena amostra do aspecto físico com que podemos encontrar os condensadores nas nossas placas de eletrónica. Eu destacava aqui o facto de os condensadores utilizarem a letra K na sua designação. Temos aqui um MKP, 4uF 400V, MKPH, portanto 0.68 300V e um condensador com KMP10. Estes condensadores destinam-se a ser usados em conjunção com bobinos para fontes de alimentação computada, circuitos de tanque, circuitos de compensação, portanto têm uma característica especial que é encutida pela letra K. Isto é um condensador de arranque 8uF 400V AC. Encontramos em compressores, burbequins e afins. Temos aqui um conjunto de condensadores 330 nano usados nas fontes de alimentação locais para microprocessadores, portanto é um condensador que serve para evitar o ripple local à entrada do microprocessador. Mais um conjunto de condensadores montagem SMD, montagem SMD, tanto montagem SMD também. Um condensador com uma capacidade elevada para o seu tamanho em termos de micros, ela é de 6.8 micro a 63 volts. Se vocês repararem, portanto o conjunto que temos aqui é uma pequena amostra do aspecto físico de como podemos encontrar os condensadores nas nossas placas. Condensadores tanto com polaridade, porque a maior parte destes condensadores não têm polaridade, portanto só estes aqui. Os cerâmicos não têm polaridade, portanto, como veem, portanto é uma pequena amostra do aspecto físico com que podemos encontrar os condensadores, ok? Obrigado. 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 Obrigado.